Doutor, eu tive endometriose, endometriose falamos que é muito parecida à adenomiose, só que ela é fora do útero, não na parede do útero. Eu tive endometriose, tomei três injeções e ela diminuiu bastante. Você acha que pode voltar? Sim, infelizmente, tanto a endometriose como a adenomiose, ela apareceu por uma causa sem você ter feito nada. Então, quando nós fazemos o bloqueio para ela diminuir, nós não estamos eliminando essa adenomiose, nós não estamos eliminando a endometriose, nós estamos diminuindo o efeito, mas assim como ela apareceu, ela pode aparecer depois de vários ciclos novamente. Então, sempre que fazemos tratamento, apenas terminamos o tratamento, já temos que tentar engravidar nesses três a seis meses, ou depois rechecar se demoramos mais de seis meses, sim, rechecar e ver se não existiu outra causa ou se a doença já voltou e realmente precisamos passar a outro estágio.